Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso Zero Tech Aberration. E galera, como vocês sabem, estamos na reta final aqui para poder fazer os bosses aqui do Aberration. Estamos eu aqui e o Hulk hoje para mais uma aventura. Galera, seguinte, eu vou falar para vocês aqui quais são os itens que são necessários para se fazer os bosses e a gente vai atrás deles depois, beleza? Então eu vou falar aqui para vocês. O Hulk 1 é necessário um artefato das sombras, um das profundezas e um do perseguidor. Apenas, galera, são só os três artefatos que são necessários para você poder fazer esse boss. Já o Hulk 1 nível 2, que seria o beta, são necessários os mesmos três artefatos, quatro escamas de basilisco, doze venenos de Nemelis, dois feromônios de Ripper e duas penas de Drake. E para fazer o Hulk 3, que é o Alpha, que é o fortão, o tenebroso, são necessários oito escamas de basilisco, vinte venenos de Nemelis, sete glândulas de feromônio de Ripper, sete penas de Drake, uma garra de basilisco Alpha, uma garra de Alpha Carquinos e uma barbatana de Alpha Ripper. Então, como vocês viram, o Alpha, além de ter maior dificuldade para você fazer lá no combate, ainda exige uns itens mais específicos. Então, galera, eu vou deixar a tabelinha aqui um segundinho para vocês verem e anotarem tudo certinho. E aí a gente vai buscar cada um desses itens, então. Então, bora lá! Na nossa busca aqui, galera, encontramos um basilisco. Como vocês sabem, precisamos das escamas do basilisco. Então, vamos matar ele aqui e ver se vai rolar a escama. Tem basilisco. Tem que sair do bicho. Ele não quer agra... Sai do bicho. Agora ele agra. Vamos, vamos. Nem olhei o nível dessa criatura aqui. Cuidado, galera, que esse bicho dá dano em cima da cela, tá? Não fica no gás, não. Beleza, deu. Deu uma escama, ó. Vocês estão vendo? Esse é um dos itens. Deixa eu botar aqui no meu inventário. Necessários aí, então. A escama do basilisco. E, ó, a gente encontrou ele aqui na divisa praticamente do Bioma Azul com o Bioma Verde. Como vocês podem ver no mapa, eu vou mostrar aqui. Mas basilisco costuma ter nos contornos do rio, né, Hawking? Aham. Principalmente naquela área mais pantanosa aqui, costuma ter. Dessa vez a gente não achou, a gente veio até aqui e ele estava por aqui. Também, galera, vai precisar a garra do basilisco alfa. E pra tu conseguir um basilisco alfa, nada mais nada menos que nos spawns ficar matando. Então vamos ficar matando vários basiliscos até a gente encontrar o alfa pra pegar o outro item que é a garra. Mais um basilisco aqui, galera. Claro que a gente não vai mostrar pegando 100% das escamas que precisa. Mas, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Já peguei mais uma. É... Vou mostrar no mapa aqui. Galera, aqui é um spawn muito bom de basilisco onde a gente tá, ó. Mais ou menos no 32, 46. Aqui, geralmente, tem uns 2, 3 spawnados. Então aqui é outra região muito boa pra se pegar aí a escama do basilisco e pra tentar conseguir um alfa, né? Então bora continuar a nossa busca. Outro item que a gente precisa é a garra do carquinos alfa. Então, Hulk, vem me ajudar a matar essa peste aqui. Ó, galera. Carquinos alfa, você pode encontrar, ó, ao redor do rio aqui, em toda a extensão desse rio do bioma verde, galera. E também no bioma azul tu também pode encontrar. Já encontrei lá algumas vezes, mas a maioria dos que eu acho é sempre por aqui nesse rio. E, galera, tem bastante, tá? Tipo, bastante. Um por vez, geralmente, tu acha. Mas assim que tu mata alguns carquinos, geralmente ele spawna, tá? Não é um spawn difícil esse bicho. Né, Hulk? É tipo o raptor alfa, cara, se for comparar com outros mapas. É bem fácil de achar até. Então vamos pegar aqui. E é bom, né? Ó, cês tão vendo. Esse aqui é nível... Cara, eu nem me vi que nível que é. Cê viu, Hulk, que nível que ele é? Deixa eu ver aqui. Nível 60. Nível 60. E ó, a Reaper já tá dando um trabalhinho pra Reaper, hein? Então vem com cuidado, que o bichinho é forte. Ela bate 18 na Reaper, porque a Reaper tanca, acho que 90%, né? Então. Mas com o espinão aí imprintadão também dá pra... Dá pra tancar de boa aqui. Beleza. Como eu falei, galera, em toda extensão desse rio tu acha, até acha tranquilo. Pegou a garra? Peguei. Tá com o Hulk, Hulk. Bota aqui no meu bicho pra galera poder ver. Ah, pegou apenas o Drake. A galera, a gente tava lá no bioma azul, acabou vindo umas peninhas, veneno. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que pega. Fica tranquilo, tá? Agarra aqui que o Hulk acabou de pegar. Então temos mais um item aqui. Ó, vou mostrar pra vocês onde a gente tava aqui. Mas assim, em toda extensão desse rio do bioma verde é bem facinho. Cês sabem onde fica a nossa base? Lá eu já achei do lado de casa, inclusive, em algumas vezes. Beleza? Então bora pro próximo item. Galera, mais um dos itens que a gente precisa aqui é a barbatana da Reaper Alpha. E pra você conseguir, eu sinto muito, mas é aqui, ó. Na superfície. Tamo com uma aqui embaixo querendo matar a gente igual doida. E assim, galera, aqui é meio tenso. Acho que é um dos lugares mais perigosos do Ark. Já vou dar a dica aqui. Só vem daqui entre oito, oito e meia da noite e quatro horas da manhã. Senão você toma insta-kill aí do fogo que tem aqui na superfície. E vai ter que ser do quê? Vai ter que ser de espino, né? Porque não tem jeito. Hulk, vamos tentar rápido... Ah, tu já pegou aí? Tô trocando aqui. Já fez teu esquema? Vou... Tocar meu esquema aqui também. E vamos tentar, galera. Espero que não dê ruim com os nossos espinos. E ela é do boobie dog. Hum, tudo bem. Vamos matar essa criatura aí, vai. Duas patinhas aqui, bate mais. Galera, aqui é lotado de Reaper. Então, ou tem que... Nossa, Hulk, vem cá, pelo amor de Deus. Tá lotado de Reaper aqui e eu tô sem luz. Eu acho que eu não tenho mais como subir. E eu não tenho estamina pra descer porque ela me deu... A gente deu. Hum, hum. Tá, já tô na luz, já consigo bater. É, galera... É, ouve o Hulk atrás. É, não vale. Ouve o Hulk atrás. Ó, a Zyper já morreu. Tá, cadê a Alpha que tava por aqui? Acho que tá ali, ó. Deve ser esse bagulho roxo aqui dentro. Só perdi seis anos, Zyper não. Ó, deve ser esse bagulho roxo aqui, ó. Ela é enterrada. Ela tava por aqui. Tá com uma cinza, Zyper já. Ó, a coisa não tem problema. Ela vinha no bobydog. É. Dá muito dano quietinho. Aí, ó. Voltou. Resurgiu das cinzas. Socorro, hein. Ué, eu só bati isso. Hã? Eu só bati isso. Mas dá muito medo. Ela dá menos dano do que o Hulk, meu irmão. Mas dá muito medo isso aqui. Tipo, parece que vai ser o... O bicho que veio do... Ah, você gosta de empurrar, já. Do fogo, do... Né? Nossa, o meu tá batendo novecentos. O meu bate setecentos. E, galera, então. Espino bolado. Eu bato pequenininho. Dá mais tempo que eu vou jogar grande. Faz duzentos, né? Nossa. Se puder vir em dois, vem em dois. Se puder vir em dois, vem em dois. Você vai morrer porque eu bato é não. Bate no pequenininho. Se a gente se desligue doido, eu vou ficar ali. Então. Olha, eu me jogo pra trás. Caraca! É que a pequena é bufada pela alfa. Sim. Vai dar... Corre um pouco. Não consigo, eu tô com lentidão. Eu caí do barranca, não consigo mais te ajudar. Hum, meu espino já era. Não consigo sair daqui, eu estou bugada. Hum, não morreu. Tenta fugir. Em duas patas. Em duas patas. Tira o negócio de quatro patas. Sai dos quatro patas. Uh! Sai daqui, sai daqui! Vou ficar dando ré. Nossa, esse bicho tem muita vida. Ah, tem. É muita vida, gente. Mas você está sangrando. Sim, eu também. Eu estou até fora do marco. Olha aí a outra. Minha nossa, galera. Não fica até que dava aquele spot aqui. Uhum. Se você dá um tapinha no S, ela fica bugada pra sempre no loop. Só uns tapinhas assim, é bem de leve no S. Faz isso também. Deixa ela no loop. Não deixa ela bater, não. Galera, esse bicho tem muita vida. Ainda bem que... É só uma que vai, né? Aham. Ela bate bem mais fraca no perno normal. O problema é quando eu ganhei esse perno normal. Porque aí ela ganha move de alfa. Então. Olha o estado dos nossos espinos, gente. Ela vai explodir, cuidado. Cadê ela? Não vejo. Já morreu. Morreu? Uh. Já com o direito, já com o direito. Já troca pro outro. Se juntar a Reaper agora, vai morrer a falta das nossas espinas. Galera, vocês viram a complicação, tá? Com a garra, Raul? Pronto. Beleza, Raul pegou a garra... A garra não, né? Como é que chama mesmo? Deixa eu ver aqui. É a barbatana. Alfa, Ripper, King, Bar. É a barbatana. Então vocês viram, galera. A sofrência é que eu peguei essa barbatana. Mas conseguimos. Então, como eu falei, se puder vir com o amiguinho, vem. Se puder trazer o boob, traz. Porque sozinho isso aqui é treta. Não dá pra vencer o boob, não. Não, não dá pra vencer o boob. Beleza. Fazer o wincer. Vamos atrás, então, de outro item. Mais um item aqui, galera, pra gente conseguir, que são as penas de Rock Drake. E, como vocês devem perceber, a gente tá aqui no bioma vermelho. Mais um lugarzinho aí. Deixa eu botar um pouquinho de milho aqui. Treta pra gente conseguir, mas, ó. Bioma vermelho aqui. Lembra do traje de risco, né? É antirradiação. E vem aí pra matar aquela, galera. Aqui, Raul, que já tem vários. Eu vou puxar ovo que já ganha um monte. Não tem vários Drake aqui, já? Só matar o Drake, galera. Nossa, olha a cor desse bicho, mano. Ai, que triste. Quero mor... Nossa. 190. Dói o coração. Ó, galera. Cada Drake que tu mata, basicamente, vem uma peninha, né? Então, é tipo... É fácil. Se tu tem o trajezinho de risco aí, bacana, vem com o teu espinão nervoso. E, meu... Dá pra puxar de que espina aqui, sabe? Hã? Você não ia dar pra puxar o espino, não, viu? É? Quem tá? É perigoso. É uma cor de rena. Deixa eu ver. Vai ensinar caca pra galera, hein? Uhum. Nossa, 83. Não, eu prefiro ficar de boa. 84? 83 cada patinha. Ó. Vem pra cá. Ah, é basicamente o mesmo lugar onde estão os ninhos aí. Ó, e é só... Falando em ninhos, eu vou lá aproveitar que eu tô aqui e vou rapidinho lá só pra dar uma olhadinha. Ah, sim, aqui vem um monte de Drake, já, né? A gente farm rapidinho, vai as penas. Pegando ovos. Ó. Se tu vier aqui, naquele ninho que a gente sempre mostra nos vídeos, e pegar um ovinho, vai vir um bilhão de Drake aqui pra... Já vi, já vi, já não acho. Eu acho que eles precisam de algum espaço aí, assim. Peguei, montei... Cadê os Drake? Só vai me contradizendo. Agora pega esse ovo, vem pra cá. Aqui, ó. Tavam vários, né? Uhum. Tá, vamos lá. Ó, galera. Farma a pena facinho, mas né, vem com um espino bom, empreitadinho, pá, porque... É um monte mesmo de Drake que vai te atacar. Tô bugada, cara. Beleza, ó. Eu tô com... Três penas. Tu tá com quantas? Eu tô com... Meu Deus, eu tô com doze. Nossa, você viu, galera? Já tem o suficiente pra fazer dois boss, já. É... O ovo que eu peguei, galera, sumiu, porque como faz tempo que a gente não busca, ele já estragou, tá? Tem aquele bug dele estragar e tal. Pra pegar o veneno de Nemelis, galera, nada mais, nada menos do que... Tu pode pegar no bioma azul ou no bioma vermelho, só que você tem que desligar o teu boobie dog pra eles poderem aparecer, né? E aí liga de novo quando aparecer. Ah, isso. E aí quando ele aparece, você religa, aí pá, tá vendo? Ele vai dar um dano bem maior no bichinho. Só que assim, o veneno de Nemelis, ele não é... Ixi, que eu apertei o botão errado. Ele não é tão simples como parece pra se pegar. Peguei um pouquinho aqui. Por quê? Porque não dá em todos, igual, por exemplo, o Drake tava dando em todos. É meio aleatório, então, tipo, esse é o último item que tu tem que pegar, basicamente, pra fazer o boss, porque o veneno estraga. Então, tipo, quanto tempo tá durando aí, Hulk, no teu inventário? Eu não tinha desligado muito porque tá tudo dando, tá bom. Tá fácil de matar. Em Hulk, olha pra mim quanto tempo que leva pra estragar. É, duas horas. É, então. Você tem que tá com todos os outros itens em mãos, né? Sim. Pra poder farmar o teu veneninho. Galera, vamos atrás, então, de mais um item, que é o Feromônio da Reaper. E pra isso, a gente vai ter aqui que matar várias Reapers. A gente tá aqui, galera, próximo à nossa trap aqui no Bioma Vermelho, que é a trap de Reaper. Mostrei no mapa rapidinho aqui, porque a Reaper já tá como, né? Nível 10. Vai tá aqui, ó. Dá uma, assim, na frente eu tô caindo. Aíê. Ó, vocês veem que uma Reaper nível 10, mesmo assim, tem uma vidinha, né? Aí. Aí trouxemos a Seeker porque o Gumbi Dog tá ligado. A Seeker vem e já morre. Ela seca que tá vindo. Tem mais uma mina aqui. Ah, com o Spine é bolado, né? Com o Spine aí, você dá o tapão, mas é difícil. Pra você pegar. Tá de perto? Deu 5, Feromônio. Deu 5? Uhum. Não sei se não é porque o nosso server dá 5x, né? Ou se dá mesmo, não faço ideia. Mas assim, ó, galera, é tranquilo. Mais uma vez eu falo, se tu tem uns bichos boas, empreintadinhos e tal, é fácil fazer as coisas aqui. Nossa, a Seeker, a Seeker deu óleo. Ei lá. Bom, Hulk, vamos lá pra mim mostrar pra galera como é que é o Feromônio? Tá. Porque, né, aqui se a gente desmontar, já viu. Vamos ali pra nossa trepe, ó, vou mostrar de novo o mapa. A galera aqui naquela hora não deu muito bom, mais ou menos 70, 74. Aqui spawna muito a Reaper. E diferente das Reaper da Superfície, galera, as Reaper da Superfície elas não dão porque são Reapers machos, né, Hulk? Sim, é o King. Aqui são Reaper fêmea, por isso que aqui elas dão o Feromônio. Então, tipo, não adianta quando tu vai lá farmar a Reaper Alpha tu querer pegar o Feromônio porque não vai dar certo. E vice-versa, ó, aqui, Feromônio da Reaper, beleza, mais um item e agora tá faltando só mais um item pra gente conseguir aí todos os itens. E o último item, galera, e eu acho que foi o mais chato da gente encontrar, é o Basilisco Alpha. Galera, tem que matar muito o Basilisco pra essa peste se spawnar. Mas ele spawnou aqui, ó. Agora ele enterrou de novo, mas ele tava desenterrado agora há pouco. É só sair do que? Saí. Eu já tinha saído. Vamos tentar matar esse aqui. Vamos ficar rodando porque se tem a bola... É, então, a bola atinge o player, galera, em cima do bicho. Então, toma cuidado. Esse aqui, acho que é 90, né? O bicho não é fraco, galera. Fica dando ré, fica dando ré. Ó, você tá tomando o dano do gás. Tô não. Agora também. Tá, porque você falou da ré, aí bate já... Então, mas eu não tava tomando porque ele tava bugado em mim. Não é? Oxe, morreu fácil. Pegou? O espinho tá batendo um cara? Pegou? Peguei. Tá no meio do meu espinho. Tô aqui, subindo o teu espinho. Seu espinho tá muito forte. Não, não pegou não. Pegou? Não. Agora o espinho, não. Sim, ele pegou a escama. Eu preciso da garra. Pegou a escama que qualquer base a gente ia estudar. A gente precisar da garra. Lá vamos nós. Aqui, ó, um saquinho aqui. Será? Aqui, ó, aqui tá a garra. Ai, que susto. Eu achei que a gente ia ter que procurar mais. Tá aqui, galera. Ele deixa na bolsinha tipo os alfa rex, alfa carne, deixa também quanto farma. Menos mal, galera. Então, temos aqui o último item. E agora, galera, fiquem ligados nos próximos episódios no canal do Hulk e no meu que terão boss. Pois é, logo, logo estaremos fazendo o Raul. Logo, logo estaremos fazendo o Roku. Então, vem com a gente. Muito obrigada aí, galera, por terem assistido o nosso vídeo. Até a próxima. Valeu! o que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado.